Legenda por Sônia Ruberti Olá, pessoal, assalamualaikum, welcome back to our channel, BD2 London Adventure Vlogs, esse canal é um pouco de que eu soube, que eu soube? . 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 E aí E aí E aí Obrigado. 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 Como é que você tem? Bem, vamos lá. Eu vou colocar a boca, né? Eu vou colocar a boca. Você vai pegar a boca? Você vai ver a boca? É, você vai pegar a boca. Você vai pegar a boca e comer. Você vai pegar a boca. As vezes você vai pegar a boca. Porque instala-me a bora que a gente envia marcaria. Não importa o que a gente veia, por que você observa? E ele vai conseguir comer e pega uma loja. Porque ele vai ser capaz de de pegar uma loja? Sim, mas ele vai dar uma loja. Mas, não serve para parar davanha! Mas, ele vai falar em casa e aí? Não, não. a 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